Olá, turminha! Tudo bem? Que bom! Vamos para a nossa última aula da semana. Última aula com a tia Josi, né? Nossa aulinha de hoje, então, é de ética. Nós vamos continuar as nossas atividades, porque nós encerramos, lembra na semana passada, a unidade 1? Então, nós tratamos de quatro encontros, quatro temas diferentes, né? E encerramos a unidade 1. Agora, nós estamos iniciando a unidade 2, que se chama Crescendo em Família, tá? E o nosso encontro de hoje se chama Minha Família Me Ajuda a Crescer. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é formada a nossa família, no que a família ajuda a crescer, tá bom? Então, olha só, tia Josi mandou aí, junto com o link dessa aula, o link de uma música, que tem um vídeo também, né? Para vocês irem acompanhando, é bem bacaninha, e fala das formações de família, tá? Que são diferentes umas das outras, né? A família dos nossos amigos, muitas vezes dos nossos parentes, elas são formadas de maneira diferente, né? E essa musiquinha vai falar um pouquinho sobre isso. Então, escuta a música primeiro, né? Assiste o vídeo, acompanha, e aí a gente volta para o livro para conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? A música vai ajudar também vocês a entenderem melhor, tá? Bom, e para quem já ouviu a musiquinha, já acompanhou, nós vamos abrir o livro lá na página 42, é essa que está aparecendo aí para vocês, ó. Então, página 42 do livro, que chama Minha Família Me Ajuda a Crescer. Todos acharam aí? Olha lá. Minha Família Me Ajuda a Crescer. Ter uma família é muito bom. É a família que me acompanha a cada dia. Ela cuida de mim, do meu alimento, do meu vestuário, da minha higiene, do meu bem-estar, da minha saúde. A família cuida do meu aprendizado e do meu crescimento diário. A família é formada por todas as pessoas que moram comigo e que me ajudam a crescer e a viver. Então, por isso que a gente começa a conversar um pouquinho sobre os tipos de família, né? Porque a família não é só o papai e a mamãe. Tem vários tipos de família que são formadas por várias outras pessoas que fazem parte, que moram junto e que ajudam a crescer, a viver, a cuidar de tudo isso que nós lemos. Do alimento, das roupas, da higiene, do bem-estar, da saúde. Então, todas as pessoas que estão envolvidas em tudo isso na nossa vida são nossa família, fazem parte da nossa família, né? Lembra do que foi visto lá na musiquinha? A musiquinha falava bastante sobre isso, né? Sobre as formações familiares, que são diferentes, tá? Bom, a nossa conversa de hoje, então, é sobre a família. Vocês já ouviram a música. Nós conversamos agora sobre a formação de todas as famílias, que são todas as pessoas que moram com vocês, moram junto, ou que, de alguma forma, ajudam vocês a crescer. A tudo isso que a Tia Josi falou agora, tá bom? No alimento, na roupa, na higiene, no bem-estar, na saúde. São pessoas importantes que fazem parte da família, não é mesmo? E que ajudam a gente a crescer. No decorrer das nossas aulas, a gente vai aprofundando mais esse assunto, conversando melhor sobre o assunto. Tá, jóia? De atividade de homework, olha, fácil, fácil, mole, mole. Hoje é sexta-feira, a Tia Josi tá deixando atividade bem tranquila pra vocês fazerem. Essa é minha família. E vocês têm um espaço para desenhar as pessoas que moram com vocês, que fazem parte da família de vocês. Combinado? Mas como é uma atividade bem fácil, bem tranquila de fazer, eu quero que vocês façam com o máximo de capricho. Muito caprichado mesmo. Então, tem que desenhar as pessoas. Não é só desenhar, tem que desenhar e pintar, tá bom? E eu gostaria que vocês colocassem essas pessoas da família fazendo alguma coisa. Então, se vocês estão no parque, tem que desenhar, né? A família no parque. Se vocês estão em casa, no sofá, na cozinha, por exemplo, na mesa da cozinha. Então, eu quero que vocês façam bem caprichado. Não só a família, mas onde tá essa família reunida aí. Combinado? Porque é uma atividade bem tranquila. É desenhar e pintar. Tá jóia? Então, dá pra caprichar bastante, tá? Então, tá ótimo, amor. Qualquer dúvida, só chamar a Tia Josi, tá bom? Que a gente conversa, a Tia Josi explica novamente. E eu vou dar uma olhadinha aí como que tá essas atividades. Como que estão as atividades. Tá sendo feitas bem caprichadinhas. Tá jóia? Grande beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na segunda-feira com a nossa aulinha de história. Tá bom? Beijo, turminho. Tchau.